Na tarde de ontem, os torcedores sorrisenses se reuniram em vários pontos da cidade para torcer pela seleção brasileira de futebol, que enfrentou o Peru na final da Copa América 2019. Opção para torcer com a família e com os amigos não faltou. Cícero escolheu uma conveniência para assistir ao jogo. Estava na casa do colega aqui e aí programamos para assistir o jogo do Brasil em um local, né? E escolhemos aqui para assistir o jogo. É mais emocionante? Sim. A galera, todo mundo junto, né? Pessoas aí assistindo também, fica mais emocionante. Estou vendo que você está com a camiseta do Brasil aí, é para dar sorte? Sim, acho que sim. Comprei ela na Copa, não deu sorte, mas quem sabe agora não vai dar sorte, né? Foram seis anos sem uma taça, mas nada como se sentir em casa, vontade e ser o protagonista da própria festa. No mesmo Maracanã, que viu o título da Copa das Confederações em 2013, a seleção brasileira sagrou-se campeã da Copa América 2019 ao vencer o Peru por 3 a 1. Olhando apenas para o torneio continental, o Brasil voltou a ser campeão após 12 anos, algo que não ocorria desde 2007. O grito da torcida de o campeão voltou, que estava guardado, veio à tona e fez total sentido. É campeão, 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 é campeão. Transcrição e Legendas Pedro Negri